Assim, a investigação deste domínio complexo e urgente contribui para o melhor entendimento do objeto de estudo do campo biblioteconômico informacional, qual seja, a informação, no que tange a sua segurança e garantia de sua proteção, seu uso e suas consequências. P3-4 P3 no território da ética informacional Assim, a necessidade de proteger tais direitos no âmbito das tecnologias digitais se faz latente nas sociedades modernas. A European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedons reconhece como valores inalienáveis a proteção do direito à vida, a proibição da tortura e da escravidão e a liberdade, dentre outros. O direito de exigir respeito pela vida privada e pela vida em família, representando uma garantia da liberdade do indivíduo em escolher como interagir com os outros em um mundo compartilhado, também está incluso nos princípios básicos da Convenção. P4 3.1 Privacidade e ética informacional O constante olhar sobre as atividades e o comportamento do outro e de si mesmo, além do intenso controle que as empresas as empresas digitais possuem dos nossos dados, marcaria as dinâmicas do ciberespaço no jogo entre sociedade de vigilância pela via focaultiana e sociedade de controle ou de vigilância invisível pela via deleuziana. 4. Considerações finais Tabe exclusivamente ao indivíduo a escolha acerca de quando, como e o que revelar e ou ocultar as informações de sua vida privada e as de sua família, e a não garantia deste direito é assunto que concerne diretamente ao Estado. Visto que os dados pessoais consistem na própria identidade digital dos usuários da internet, faz-se necessário a garantia da proteção, tanto ética quanto legal, de tais dados, a fim de proteger a identidade digital dos internautas. Dada a capilaridade e a velocidade das dinâmicas digitais, o debate filosófico aqui lançado torna-se central para a construção de um discurso ético-crítico no TIT. Toro informacional P9 Privacidade, ética e informação Uma reflexão filosófica sobre os dilemas no contexto das redes sociais P9 A CIDADE NO TIT. A CIDADE NO TIT. A CIDADE NO TIT.